Flá do Flá que tá escrevendo Flá do Flá que tô contado Se o caô já acabou comenta Se o bubinega flá do Co tapa sol, co pineira Co flama mundo é quadrado Roupa suja, eu tinto casa Satisfação de mundo, eu vou desgraça Flá do Flá que tá escrevendo Flá do Flá que tá contado Se o caô já acabou comenta Se o bubinega flá do Co tapa sol, co pineira Co flama mundo é quadrado Roupa suja, eu tinto casa Satisfação de mundo, eu vou desgraça Não põe, branco na preto Não põe, preto na branco Não põe, branco na preto Se o bubinega conselho, se o bubinega converso Branco na preto, não põe, preto na branco Não põe, branco na preto Se o bubinega conselho, se o bubinega converso Língua de mundo é cumprido Amigo d'oggi, esquisito Vida é de bo, já se toma conta Toma cuidado, pesca pou na fronta Saco vazio, gata se quedo Ambos deixem, criou-lhe ruim Comberso sabe, vira que sabe Buda azul, dedes, toma um braço Branco na preto, não põe, preto na branco Não põe, branco na preto Se o bubinega conselho, se o bubinega converso Branco na preto, não põe, preto na branco Não põe, branco na preto Se o bubinega conselho, se o bubinega converso O que você acha amanhã, que você pode fazer hoje A vida é uma salvação, não tem a banda para ir para o caminho Branco não é preto Preto não é branco, branco não é preto Se o povo é consigo, se o povo é conversa Branco não é preto, não foi Preto não é branco, não foi Branco não é preto Se o povo é consigo, se o povo é conversa Branco não é preto, não foi Preto não é branco, não foi Branco não é preto Se o povo é consigo, se o povo é conversa